Olá minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre o caso da Suzane von Richthofen Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista Onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu Gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu li uma reportagem na revista Isto É Falando que a Suzane von Richthofen seduziu um médico e um promotor Inclusive esse médico, ele levava lanchinho pra ela, o promotor fez tipo uma baladinha pra ela, sabe? Só que eu achei incrível o título, né? Tipo, Suzana von Richthofen seduz Gente, a gente tá falando de um médico e de um promotor Que são pessoas que deveriam ser profissionais No seu ambiente de trabalho, deveriam agir como tal Inclusive o médico, ele era casado E por que eu tô falando isso? Porque a mulher sempre é colocada numa posição de sedutora Tudo bem que a Suzane, ela é bem manipulativa e a gente tá falando de uma possível psicopata Só que eu acho muito ridículo colocar sempre a mulher como sedutora e vilã Sendo que todo mundo dentro da sua profissão sabe que tem que se comportar E que tem que seguir a ética da sua profissão Por exemplo, eu sou psicóloga Eu sei que eu não posso me envolver com um paciente meu Se eu, por exemplo, me apaixonar pelo meu paciente Eu tenho que ser honesta com ele e terminar as sessões Terminar a terapia, entendeu? E aí se rolar alguma coisa tem que ser depois, assim Após a terapia terminada Após o vínculo profissional, entende? Você não pode ter relacionamento amoroso com o paciente teu Porque isso prejudica todo o processo Esse promotor não poderia se envolver emocionalmente Ou se deixar seduzir por Suzane A mesma coisa o médico Regido aí pela sua ética Na sua profissão Deveria respeitar a ética E não se envolver aí Romanticamente falando com nenhum paciente Entende? Não me estucindo Eu achei um título muito sensacionalista E acaba colocando toda a culpa Ah, como que a mulher Ela sempre seduz o homem Ela sempre é responsável aí por Sabe? Envolver o inocente homem Aí Nas suas garras Sendo que eles que Deveriam se respeitar Respeitar as parceiras E respeitar a sua profissão Eu fico pastada com essas coisas E é claro que aproveitam também O nome da Suzane Pra chamar atenção E tal É uma reportagem também Com título Às vezes É... Clickbait Bem marcante Pra justamente pegar o leitor aí Mas a gente tem que refletir Por que que sempre a mulher é É a responsável por dar a maçã É a sedutora E o cara Não tem responsabilidade nisso? Que se deixou seduzir? Sabe? Esse povo todo Não tem... É só ela É só a Suzane que é responsável? Claro A gente tá falando da Suzane Que é uma mulher que já fez o que fez Tem traços manipulativos E é um nome forte Pra chamar atenção Só que A gente vê que esse padrão De comportamento É comum em outros casos Sabe? Se você pensa Quando o homem Ele se separa da mulher Muitas vezes A amante é colocada como o que? A destruidora de lares Mas pera aí Será que sua amante Que é responsável por isso? De quem era o lar? O lar não era do cara? Ele que não era casado com a esposa? Então por que a amante É a que destruiu o lar? Na real Os dois destruíram então Ele que É... Se deixou envolver pela amante E acabou destruindo o lar Porque ele que era casado com a esposa Não a amante Entendeu o que eu tô falando? Por que que as pessoas Sempre colocam a culpa toda na mulher? Não O cara também é responsável 50 a 50 aí Pô Não é assim Eu pelo menos Acho muito isso Sabe? As mulheres Elas acabam Levando toda a culpa E o cara fica lá Como se ele não tivesse destruído o lar É a amante que destruiu Olha lá A destruidora de lares Olha lá A vagabunda Olha lá Ninguém fala Olha lá o pilantra que traiu a mulher Olha lá o destruidor de lares Engraçado que quando é o homem Que é o amante Ele não é considerado destruidor de lares É só a mulher Que geralmente tem essa alcunha Que geralmente tem esse nome Né? Então vamos começar aí A dividir a culpa Porque não é só a mulher que é culpada não Tá? Não é só a Suzane que foi culpada Ela nesse caso É o promotor e o médico também Que se deixaram aí Envolver na situação Sendo que eles Que estavam em uma posição De dar um basta nisso Porque eles são os profissionais E nesse caso aí Se alguém é vítima Se é que a gente pode chamar a Suzane de vítima Era ela Porque ela estava em uma posição vulnerável Uma posição de paciente Uma posição de cliente Então assim gente Né? Vamos com calma aí E você? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no Youtube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau Por que você falou Eu vou ficar querendo aí Tchau Tchau Tchau